Iniciando a comparação, o Motorola Edge 20 Lite é um smartphone 5G Dual Chip com 16,6 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o iPhone 11 é um aparelho 4G Dual SIM e com 15,1 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Edge 20 Lite tem tela Max Vision de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 11, temos display infinito de 6,1 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 12 megapixels. Agora, na parte traseira do Edge 20 Lite, vem a câmera principal tripla de 108, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 11 traz somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Edge 20 Lite foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core, junto com 6 GB de memória RAM. Já o iPhone 11 veio com o iOS 13 e processador Octa-Core, ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o Edge 20 Lite tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o iPhone 11 conta com bateria 3.110 e com armazenamento de 64 GB ou 128 GB ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Edge 20 Lite são o sensor de digitais na lateral do aparelho, as câmeras com modo noturno e o botão Google Assistente. E os destaques finais do iPhone 11 são o desempenho rápido e eficiente com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização óptica e desbloqueio por reconhecimento facial, os alto-falantes estéreo e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus